Acho que tem todas as condições para proporcionar uma diversidade de encontros improváveis ou inesperados num grande palco, que é a cidade do Porto, que é uma cidade com valores mais humanistas, mais atentos ao outro, mas onde a arte tem um papel essencial e eu acho que o MES pode ser um espaço para interrogar muitos destes vícios e nós que estão a ser construídos na relação entre as pessoas e na construção dessa sociedade mais fraterna que pode existir.